Esse é o nosso apelo, o nosso esforço de hoje é que esta ação seja multiplicada, que essa ação possa ser um engajamento desse exército de alunos e professores ao nosso combate diário, dos nossos agentes de saúde, os agentes de endemias, as Forças Armadas Brasileiras que continuam na rua, agora com mais 55 mil homens e mulheres das Forças Armadas para ajudar nesse combate.